Olá rapaziada, Derivado Leão, canal Alto Velozes. Oi galera, começando mais um vídeo aqui, saindo aqui do centro da cidade, né? Mais uma vez. Bora para mais esse vídeo de hoje, no trânsito aqui da minha cidade. Bora subir aqui, porque ali é a contramão. Inscreva-se no canal, ative o sino da notificação, o celular é grande, viu? Agora eu vou pegar aqui, né? Acendo para casa, né? A gente quase não tem visão, cara, quando a gente entra assim. Daqui a pouco só começa a escutar a pancada. Olha o Fiat Uno aí, galera, ó. No mês de agosto e em diante, a gente vai entrar com um Fiat Uno desse aí no canal, tá? Fiat Uno, pode ser um carrinho velhozinho, tá? Só que esteja na gasolina e tal. Esse carrinho é bom, cara. Peça barata, forte. Esse carro é forte, viu? Nem que a pintura não estiver tão boa, galera, mas a gente vai comprar um Fiat Unozinho, velhozinho, aí a gente vai arrumando ele como a gente puder, entendeu? Mas é isso, a gente está aí no canal aí, se inscreva, ative o sino das notificações, esse ano vai ter um Palio ainda, né? Que a gente vai comprar, né? Por isso que eu não estou investindo muito no Gol Quadrado, por enquanto, né? Porque eu estou com dinheiro, mas eu não posso ter que completar, entendeu? Para comprar o Palio, né? Eu vendi na intuição de comprar um Palio mais novo, né? Isso é muito bom, galera. Ter um Palio mais novo de ano. Aquilo que eu tinha era 2009, né? Ficava um pouco já usado, né? Desgastado, enfim. E aí a gente vendeu, né? Para comprar um mais novo. O valor da tabela FIPE aqui deve estar uns 40 mil, né? E aí vai ser antes, esse vai ser primeiro. E só assim depois, né? É que a gente vai colocar aí. No caso, o Uno vai ser o derradeiro a ser comprado, entendeu? Primeiro vai ser o Fiat Palio. Bora, meu amigo. Enrola. Ah, meu Deus. O cara não sabe dirigir, não, gente. Parulho. O cara vai entrar, dá-vão para entrar. Ficou dormindo. Complicado, hein? Ó, para você ver, ó. E aí, o que eu não estava dizendo, galera? Aí vai ter o Palio, né? Vai ter o Palio, vai ter o Fiat Uno. Então, o nosso canal, galera, vai ter três carros, né? Gol Quadrado é o carro principal. A gente sabe disso, né? Tem uma terrinha aqui. Pisar o pé no freio, sai rasgando com tudo. Então, o Fiat Palio é... Vai ter, né? Tem uma Hilux aqui que arreia no pé. Bora, Hilux. Bora, Hilux. Bora ver se vai andar, eu ver. O cara já ralhou porque ficou sem entender nada. Esse golzinho é bom para fazer curva, galera. É um carrinho muito bom, cara. Para fazer curva. Anda muito, cara. Deixa eu aliviar um pouquinho aqui. Pois é, galera. Aí vai ter o Fiat Uno, né? Em agosto para outubro, né? Esse é o nosso projeto. Carrinho de 3 mil, mais ou menos, né? Carrinho barato, que eu não tenho muitas condições de estar comprando um carro melhor. Aí a gente vai arrumando ele, tá? E outra coisa, galera. Dependendo da situação, né? Que o canal for melhorando. A gente vai comprar mais veículos, tá? Tipo um Chevette, né? Chevette é carro bom, galera. Chevette é carro bom. Então, imagina ver se a gente pega um Chevette, aí é da hora demais. E aí cada vez só vai melhorando, melhorando, né? E isso é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Então, até o próximo vídeo aí, galera. Se inscreva, ative o sino da notificação. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até o canal. Até o final, né? Até o canal, desculpa. Até o final. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau.